Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Quero agradecer a todo mundo que faz do nosso canal um sucesso, tá bom? E o nosso tema agora é como será o meu final de ano no amor? Como será, gente, o seu final de ano no amor? Mentaliza a sua realidade, mentaliza a sua vida amorosa e vamos descobrir como será o seu final de ano no amor. Olá pessoal, canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão a vocês, tá bom? Bom, vamos ver aqui, gente, como será o seu final de ano. Mentaliza, traz energia dessa pessoa pra cá. Cortei em três. Vamos ver como será a energia do seu final de ano no amor. Bom, gente, quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Bem legal isso, né? Exatamente, atendendo pedidos, né? Meus inscritos pediram e eu faço. Quero lembrar vocês também da consulta tradicional, que é a consulta completa por videochamada, que são 30 minutos de consulta por videochamadas. Quem fez a consulta gostou bastante. Quero lembrar vocês também que faço e desfaço, qualquer trabalho, qualquer feitiço, é especialidade na área amorosa, tá? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, conte a sua história que é muito importante, tá bom, pessoal? As três opções estão feitas, tá? A opção um, que é a pedrinha azul, a opção dois, que é a pedrinha marrom, e a opção três, que é a pedrinha branca. Faça a sua escolha, bota a sua energia aqui, eu vou dar continuidade pro video não ficar tão extenso, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê pause no video que você vai fazer a escolha com mais tranquilidade. Afastei a opção três, afastei a opção dois, vamos na opção número um, a pedrinha azul, gente. Mentaliza a pessoa e vamos descobrir como vai ser o seu final de ano no amor. Como será o seu final de ano na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Vamos descobrir o canal da coruja, tá, gente? Vamos lá. Pra você que fez a sua escolha aqui, pela opção número um, como vai ser o seu final de ano na área amorosa. Bom, eu vejo que na área amorosa tem gente que tem muito desejo aí por você aí, tá? É uma pessoa que tá tomando coragem, uma pessoa que vai tomar iniciativa pra poder chegar até você, tá? Vejo que... Presta bem atenção. Pode ser que essa pessoa seja alguém do seu passado. Por quê? É uma pessoa que você já tem uma relação, você já tem uma intimidade, pensa demais nessa pessoa. Pra algumas pessoas vai ser alguém que vai chegar, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa, a energia que tem aqui, é a energia de uma pessoa que estuda a possibilidade de ter um relacionamento com você. Ou seja, alguém que já passou na sua vida. pra maioria das pessoas aqui. Essa pessoa não perdeu a esperança de ter você novamente. Vejo que ela vai trabalhar, vai se dedicar pra poder realmente superar os obstáculos e voltar pro seu caminho, tá? Essa pessoa, ela tá com autoconhecimento, tá com mais sabedoria e já tá planejando, tá? Ela está planejando vir até você. Essa pessoa tem sentimentos por você. E ela vai tentar te conquistar de novo. Vejo ela querendo ter vitórias e triunfo ao seu lado. E você vai ter alguma notícia favorável sobre isso que eu estou te falando, tá? Essa pessoa vai lutar por você aí. E até o final do ano, ela volta nos seus caminhos. Pra maioria das pessoas, tá? Eu vejo aqui também que essa pessoa, ela vai te mandar uma notícia, vai te mandar uma mensagem, tá? Ela vai falar de alguma possível depressão, de um momento difícil, pra poder se ir chegando aos poucos até você, tá? Essa pessoa, ela vai chegar contando que não está bem, que tá se sentindo arrependida. Ela vai chorar pelo leite derramado, gente. Pra muitos aqui, foi uma separação que você teve com essa pessoa, aonde ela vai chegar, vai falar pra você que ela tá com sentimento de culpa, que ela quer acertar as coisas. Mais ou menos isso que ela vai fazer. Por que que ela vai fazer isso? Porque eu vejo que essa pessoa caiu em si e sabe que tem sentimentos profundos por você. E ela tem dificuldade de se declarar, tá? Mas tem sentimentos verdadeiros e vejo ela lutando por você por isso. E vejo que até o fim do ano, a energia tá muito forte pra essa pessoa vir até você, até porque ela já tá planejando isso, tá? Ela tá buscando equilíbrio, ela tá bolando uma estratégia pra ter vitórias, tá? Por isso que ela vai vir até você, mas é uma pessoa cautelosa. Essa energia que tem pra você no final do ano, pra quem escolheu o baralhinho número 1. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos feitiços e trabalhos, tá? Em especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá, pessoal? Quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo, todo mundo que tá deixando seus comentários, quem tá ativando o sininho, quem tá compartilhando os vídeos, gratidão total. E você que deixa o like também, gratidão. Vamos agora pra opção número 3, a pedrinha marrom. Como será a sua vida amorosa até o final do ano? Quais as novidades no seu caminho amoroso até o final do ano? canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, e vamos ver aqui. Pra você que fez a sua escolha pela opção número 3, tá? Quais as novidades que estão por vindo até a maré amorosa até o final do ano pra você? Eu vejo que até o final do ano, eu vejo que você vai ter um encontro íntimo com uma pessoa que você gosta bastante, uma pessoa que tem muito amor por você e tem vontade de estar junto, ou uma pessoa que você é apaixonada e tem muito desejo. Você vai ter um encontro com essa pessoa até o final do ano. Essa pessoa vai se comunicar com você, vai falar do amor, a energia que tem aqui energia de encontros, tá? Você vai se encontrar com essa pessoa, eu vejo felicidade nos seus caminhos. Vejo que essa pessoa vai criar uma possibilidade pra poder vocês estarem juntos, vai buscar o equilíbrio com você. E essa pessoa gostaria de ter uma segunda chance com você. A energia está muito forte pra reconciliação, mas também tem aqui pros solteiros que eu já vou falar. Eu vejo que essa pessoa aqui tem muita paixão por você, está cheia de fogo e quer um encontro íntimo também, tá, pessoal? Aqui tem muito fogo. E essa pessoa vai criar um recomeço com você e ela sabe que você também deseja ela. Olha que delícia. É, muito forte, né? Essa pessoa está à espera de você. Eu vejo que ela vai trazer uma notícia pra você e vejo uma possibilidade de reconciliação porque existe saudade, tá? Essa pessoa está com muito fogo por você. Longe de você, ela não está bem. está carregando o mundo nas costas, mas ela vai seguir em frente, gente. Essa pessoa vai te encontrar com você. Vai querer se encontrar com você. E agora para os solteiros ou solteiras, né? Vejo que até o final do ano você vai despertar muito desejo de alguém. Vejo você celebrando, você muito feliz na sua área amorosa até até o final do ano, tá? E aqui eu vejo possibilidade também de você se relacionar com alguém que tem compromisso já. Cuidado, tá? Mas eu vejo que você vai celebrar até o final do ano. Eu vejo você encontrando um amor, tá? Chance de encontrar um novo amor aí, tá? Presta bem atenção, hein? Mas pode ser que essa pessoa tenha alguém também. Vejo que você vai estar muito flexível, muito flexível, flexível, você vai estar com muita flexibilidade, pronto, tá? Para situações que vai te trazer benefícios, tá bom, pessoal? Vejo você mais atraente dos solteiros que eu estou falando. E até o final do ano você sim vai ter alegria nos braços de alguma pessoa aí. Olha que delícia. Vejo que os solteiros vão conhecer alguém, tá, gente? Vejo inícios de planos aí que vão dar certo aí. Parabéns para os solteiros. eu vejo realmente felicidade no seu caminho. Você vai receber notícia de alguém inesperado aí que vai mexer com você, que você vai gostar bastante, tá bom? Presta bem atenção no que vai acontecer até o final do ano, tá bom? Eu vejo que algumas coisas novas vão acontecer para você neste final do ano, tá bom? Essa foi tiragem para a opção número 2. Parabéns! E agora vamos para a opção número 3, pessoal. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos trabalhos e feitiços e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta pela TV Gravação de Áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá, pessoal? Vamos para a opção número 3, a Pedrinha Branca, pessoal. Opção número 3, a Pedrinha Branca. Vamos ver? Quem escolheu a opção número 3? Novidade no amor até o final de ano. Qual será? Como será o seu final de ano no amor? Mentaliza, mentaliza, traz a energia da pessoa para cá. e vamos descobrir, pessoal, quais as novidades no amor até o final do ano. Bom, para você que fez a sua escolha aqui pela opção número 3, veja que até o final do ano você vai estar se sentindo com um novo sentido na sua vida, tá? Sua vida vai ter um sentido novo. Eu vejo a verdade vindo à luz de você com muita clareza, com muita certeza do que você quer. Isso é na área amorosa, tá? Eu vejo você lembrando muito de uma pessoa, você com saudade de alguém, você querendo uma renovação da sua vida amorosa, tá? Vejo que você até o final do ano vejo você estudando a possibilidade de um relacionamento aí, é como se você fosse dar chance para alguém, tá? Ou alguém te dá uma chance. Eu vejo que presta bem atenção, por um tempo você fugiu de envolvimento, mas agora você não quer mais sofrer, agora você acordou. Vejo você desejando e querendo uma pessoa aí, tá, gente? Para a maioria das pessoas aqui, eu vejo a procura, eu vejo você procurando alguém, ou alguém te procurando, tá? Você vai procurar alguém do passado porque tem muito apego, e vejo alguém te procurando com muito desejo também, tá? Você pensa demais numa pessoa, essa pessoa vai te procurar. Eu vejo aqui também que, ah, você realmente tem muito apego a uma pessoa, a pessoa que você tem tanto apego vai vir atrás de você, tá? Você tem saudade dessa pessoa, essa pessoa vem, ela estava indecisa, mas até o final do ano ela vai aparecer na sua vida porque tem muitos sentimentos, tá bom? E para quem está solteiro, quer um sentido novo na vida, você está pedindo espiritualidade para botar alguém no seu caminho, essa pessoa está vindo. uma pessoa com muito fogo, com muito amor, mais equilibrada, uma pessoa que ela é um pouquinho exigente demais, é uma pessoa que as coisas têm que ser do jeito dela, é uma pessoa ciumenta, possessiva, porém quando gosta, gosta muito. Essa pessoa vem, tá? Vem para a sua vida para fazer a diferença e está vindo pela espiritualidade. É uma pessoa que você vai se apaixonar de cara, uma pessoa que você vai ter um relacionamento muito forte de uma hora para a outra. Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão.